Olá, meu nome é Marco Aurélio, sou gerente nacional do Centro de Empreendedorismo e Internacionalização IBMEC Defrae Brasil. Tenho a honra de falar com vocês agora sobre a National Academy, um programa que leva os nossos alunos a conhecer os principais centros de negócio no Brasil. Nesse nosso primeiro National Academy, os alunos vão para São Paulo conhecer algumas das maiores empresas brasileiras, como a Heinz, a Banger King, vão poder ter palestras com os CEOs dessas organizações, líderes dessas organizações, e ainda por cima conhecer uma das principais capitais do Brasil, que é o Museu do Futebol, conhecer o MASP e, além da por cima, fazer contato com seus próprios colegas, né? Fomos colegas do Brasil inteiro que já participaram dessa jornada. Então, o objetivo dela é mostrar o principal centro de negócios brasileiro, São Paulo. A jornada, ela vai acontecer entre os dias 1 a 5 de agosto e esperamos todos lá. Venham conosco, será um prazer estar com vocês nessa jornada. 1 a 5 de agosto e esperamos todos lá. Venham conosco, será um prazer estar com vocês nessa jornada.